Dependemos da construtora que é... Sim, sim, contratada pelo Ministério da Saúde. Não tem despesas para Santa Cruz, isso é importante falar. Só que essa empreiteira, ela ficou parada um tempo. Isso nos escapa. Na minha visita eu não encontrei ninguém trabalhando. Sim, mas agora temos, né? Estão lá, os pedreiros estão lá. Nós estamos cobrando do Ministério. Só que nós temos que também fazer essa interligação. Por quê? Senão eles vão falar o seguinte, ué? Nós, como Ministério, a empreiteira cabe e vocês vão fazer a parte de vocês. Não tem como entrar a máquina, não é? Sim. Como deputada federal, acompanhei esse processo para e passo no Ministério da Saúde. Pena que os nossos deputados federais não têm demonstrado o mesmo interesse nessa questão. Não fizeram uma única visita ao Ministério da Saúde, como o senhor já fez, e eu já fiz inúmeras vezes, para acompanhar o processo. Mas, em terminando a obra, se essa emenda, o governador pagar esse recurso pedido pelo deputado Raul Marcelo, o senhor termina a obra e a máquina pode ser entregue. E aí o senhor acaba, não precisa mandar os seus pacientes para locais tão distantes. Obrigado, parabéns pela administração e pela apresentação das contas que nós nunca conseguimos. Nunca foi apresentado para essa administração. Acho que amanhã ou depois sairá no Cruzeiro do Sul, serão três ou quatro folhas de jornal, daí bem detalhado, que é obrigação, é lei, não é? Nós vamos publicar, vai dar umas três ou quatro folhas do Cruzeiro do Sul. Perfeito, obrigado, padre. Está certo. Vereador Irineu, 13 minutos. Tem que abrir, pelo menos, aqui, não é, vereador? Padre Flávio, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu perguntei para o doutor Hélio Brasileiro, quando o senhor estava aqui de pé, eu perguntei assim, quem é aquele que está ali? Ele falou, aquele é o padre Flávio, muito empolgado, é uma pessoa que fala muito bem do senhor. E um brilhante vereador, nós temos um futuro brilhante para ele aqui na política. Ele fala que não, mas vamos trabalhar isso devagarinho, né? Padre Flávio, nós ficamos, eu particularmente fico muito feliz em saber que a Igreja Católica pegou de volta a Santa Casa. Porque nós vemos na Santa Casa a tábua de salvação para aqueles que não têm guarida, para aqueles que não têm para onde ir. Eu me lembro bem, é que eu tenho só três minutos, eu falo muito, mas eu vou falar em três minutos. Quando eu era menino, lá no interior, nós éramos em oito filhos. Meu pai é um funcionário público, ganhava muito pouco. E cada dia um ficava doente. E toda vez que alguém ficava doente, íamos na Santa Casa. E a Santa Casa atendia perfeitamente bem, uma cidade pequena, obviamente. Mas a Santa Casa tem um papel importantíssimo na nossa vida, na vida da cidade e da população, sobretudo a população mais carente. E nós vimos o que aconteceu com a Santa Casa. Foi horroroso o que nós vimos. Infelizmente, pessoas que tinham a nossa confiança, e eu acho que tinha do senhor também, como paroco, como administrador da coisa pública que é a Igreja Católica, eu sei do trabalho que faz. O doutor Hélio Brasileiro deu uma ideia para ele, achou muito boa. Depois nós vamos, se o Hélio conseguir me apresentar pessoalmente para o senhor lá na igreja, ou na Casa Paroquial, para ajudar no que for possível. Nós tínhamos lá para trás o costume de mandar emendas para várias entidades assistenciais. E muitas vezes o prefeito não cumpria. Não cumpria. Então nós chamamos o LIPE e falamos, o LIPE, nós temos aqui as emendas, não vamos fazer essas emendas exorbitantes, porque tinha vereador que fazia emendas de todo o orçamento. Ele fazia as emendas que somado dava todo o orçamento. Então ele não cumpria. E nós, então, eu particularmente, sempre fiz questão de destinar emenda de 250 mil reais para a Santa Casa. E sempre achei que tinha que enviar emenda para a Santa Casa. Mas nós fomos processados por improbidade e agora o Neto me falou que saiu uma decisão nos livrando deste processo de improbidade. E aí nós vamos voltar agora com o projeto de lei do vereador França. Mas já deu? Não, mas... Então eu vou encerrar. Três minutos voou, não? Bom, não deu nem tempo de eu abrir a boca. Nem de cumprimentar o padre. Então, eu vou pegar um minuto dele, ele me deu um minuto. Então, eu vou encerrar. Então, padre, nós estamos imbuídos desta intenção de nos engajar nesse trabalho que o senhor vai agora, está encabeçando na Santa Casa. É necessário resgatar a Santa Casa. E nós ficamos, eu particularmente, fico feliz em saber que é o senhor que vai tocar o trabalho da Santa Casa. Até porque o Hélio Brasileiro, de cada dez palavras, uma ele fala do senhor, da competência. O Neto não fala, viu? Aliás, eu tenho uma mágoa do Neto, que o ministro da Indústria e Comércio, que é do meu partido e é bispo da minha igreja, queria falar com o cardeal e ele não me apresentou para o cardeal. É, ele não me apresentou para o cardeal e antes do cardeal Dom Eduardo se afastar agora, eu entreguei ele para o Dom Eduardo e ele ficou muito mal na... Brincadeira. Mas Deus abençoa o senhor e conta comigo, enquanto legislador, a minha emenda... Obrigado. Vou ter o cuidado de enviar e vou também buscar junto aos deputados do meu partido emendas para a Santa Casa, desde que o governador cumpra as emendas. Sim. Porque eu pedi outro dia emenda para um deputado, ele falou, olha, eu posso até mandar, ainda não está cumprindo, mas eu vou fazer gestões junto aos nossos deputados. Muito obrigado. Para que ajude também nesse trabalho. Desculpe, eu atravessar. Muito obrigado, viu? Eu sei que não adianta deixar só três minutos para o senhor mesmo. Era o vereador Wanderley, mas ele não está na mesa. E aí, o vereador Luiz Santos, vou escrever o senhor aqui. O senhor vai falar depois da vereadora Fernanda. Obrigado, senhor presidente. Meu querido padre Flávio, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa. Obrigado. Eu participei do Conselho de Saúde por mais de dez anos. O ex-prefeito Vitor Lippo disse que nunca esquece uma das cenas quando minha esposa estudava, fazia serviço social em Piracicaba, ainda não tínhamos aqui. Eu tenho minhas duas filhas pequenas, eu levava para a reunião do Conselho e sentava lá atrás porque elas dormiam. E as reuniões do Conselho de Saúde se estendiam até quase meia-noite. Naquela época, discussões muito fortes. Então, eu colocava debaixo do braço e ficava discutindo. Ele disse que nunca esquece disso. Mas eu lembro muito bem um dia, padre Flávio, que o ex-provedor fazia bem, estava em uma audiência aqui, e eu disse para ele o seguinte, senhor provedor, como pastor, pastor evangélico, eu não creio no purgatório, mas como cidadão eu sei onde ele fica, lá na ortopedia da Santa Casa. O senhor lembra como é que era? Minha filha foi tratada lá, Ela caiu da janela do primeiro andar e quebrou o braço em dois lugares. E eu tive que levá-la lá para ela ser tratada. Mas aquilo era um purgatório, que eu não conheço, mas imagino que é aquilo lá. Depois começamos a enviar recursos. Eu suspendi a remessa de recursos, não me enviei, estou aqui dizendo para o senhor, desde que começaram a surgir as informações dos desvios de mais de 50 milhões de reais. Sim. Foi o que se apurou. Parei de enviar, tenho enviado para outras estruturas de saúde, inclusive não lhe prometo enviar toda a parte, porque eu estou numa luta muito forte para se instalar uma creche da segunda idade, para atender as pessoas com deficiências múltiplas, que nós não temos, que ao completar 18 anos, elas perdem a proteção do Estado. E aí tem que ser cuidado só pelas famílias e só quem já teve uma pessoa com deficiência múltipla em casa sabe a dificuldade, o custo que isso é. Então, eu venho lutando por isso, estou encaminhando emendas para ver se a gente constrói em Sorocaba o que eu chamei de creche da segunda idade, principalmente para essas pessoas com deficiência múltipla. Mas, uma parte, estaremos contribuindo junto também para que a nossa, considerando que agora está em suas mãos, na mão de uma diretoria que teme a Deus, respeita a população, tem todo esse carinho e esse empenho. Então, nesse particular, só não prometo encaminhar os 100% da minha parte por conta dessa luta que a gente já vem há tempo e acreditamos que é extremamente importante e necessária para a cidade. Deus abençoe nesse novo desafio. Muito obrigado. Vereador João Donizete. Boa tarde, padre. Inclusive, até tive que me esforçar aqui para poder fazer uso da palavra porque também estou de maneira informal aqui. Eu não pude assumir ainda oficialmente a minha condição de vereador. Estou como visitante dos vereadores também, mas eu gostaria de estrenar aqui o meu apoio também para o senhor, pelo trabalho. Conhecemos a história do senhor, já aqui dentro da cidade de Sorocaba, pelo trabalho bem-emérito, principalmente ligado à igreja e sabemos que está em boas mãos. Realmente, houve uma situação muito difícil na Santa Casa, terrível, inclusive está difícil de ser resgatado, mas tenho certeza que pessoas de liderança, de expressão e da dignidade do senhor, faram com que essa situação possa ser revertida. Conte com o nosso apoio. Teve um determinado momento que me atritei ali com o vereador Anselmo, mas é por uma outra vítima que também não está dentro desse contexto, mas também está, que são as pessoas que, no caso, quando foi criado esse plano de saúde com o nome da Santa Casa, são vítimas também. E eu tenho pessoas ligadas a mim intimamente e que foram vítimas e que pagaram durante anos e muitos anos, décadas aí para poder ter um serviço mínimo de saúde, fazendo um sacrifício muito grande, acabaram sendo lesados também. Então, todos nós, como cidadãos e cidadãs, acabamos sendo lesados. e nós ficamos muito tristes com relação a isso e que realmente a justiça possa efetivamente punir essas pessoas e que dentro do nosso espaço aqui nós possamos dar continuidade, inclusive no sentido de denunciar essas questões. Conte com o nosso apoio. Deus abençoe o trabalho do senhor e, tendo oportunidade, nós vamos visitá-lo também para estar pessoalmente vendo essas condições e o sonho de reverter essa situação difícil para uma condição melhor, porque a Santa Casa é uma instituição que realmente todos nós, como sorocabanos de alguns anos, temos boas recordações pelo serviço prestado na área da saúde e que houve essa desestruturação no transcorro desses anos com esses maus sorocabanos que realmente ainda se colocam ainda como na condição de irmanados em prol de um bem comum que é a nossa Santa Casa. Parabéns pela atitude corajosa do senhor, inclusive. Obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Antes do vereador Wanderlei Diogo usar também, queria cumprimentar aqui no plenário da Casa a Márcia Tinoco Tidei, ela que é diretora pedagógica da Integrar. Seja bem-vinda, viu, Márcia? Também, Edil Vidal de Souza. Edil Vidal de Souza, cadê o vereador? Está sentado ali, né? Seja bem-vindo nessa casa, viu? Ele é superintendente do Banco de Olhos de Sorocaba, tá? Obrigado. Quero avisar também o senhor Osley Antônio Nunes, que vai usar a tribuna livre, que após as manifestações aqui, o senhor vai ser chamado para usar a tribuna livre, tá bom? Vereador Wanderlei Diogo. Ainda, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e todos que nos assistiram. Meu caro padre Frávio, quero dizer para o senhor que eu acho que eu tenho filha que está na idade do senhor, nasceu ali. Ali nasceu filhos meus, ali morreu irmã minha. Hoje eu vejo com os olhos, hoje eu vejo a Santa Casa, hoje eu vejo a Santa Casa com bons olhos. Porque eu sei que está em boas mãos. Mas padre, quando se fala que lá atrás roubaram, roubaram o dinheiro do povo. Padre, eu vou falar bem a verdade para o senhor. Eu fico, olha, o senhor não tem a noção como é que eu fico. porque saúde não se mexe, padre. É lamentável o que aconteceu aqui em Sorocaba. Eu vou na minha cidade, padre, na minha cidade da Quaritubo, com 40, 45 mil habitantes, eu vejo aquela Santa Casa toda pintada, toda organizada, padre. E vejo a nossa cidade com mais de 700 mil habitantes, nossa Santa Casa do Estado que está. Dá vontade de passar lá chorar. Meu primo trabalha lá, meu primo é enfermeiro lá. e ele conta para mim como é que é e como é que não é lá dentro, padre. Triste. Padre, eu sou o vereador do PRP, eu estou no segundo mandato, eu entrei como suplente e aqui a gente aprende, padre. Aqui a gente aprende. Então eu quero dizer para o senhor, padre, que a Santa Casa hoje está em boas mãos. Está aqui em pessoas que realmente têm vontade que nossa cidade não pode ficar no jeito que está, padre. Eu tenho certeza, padre, que o senhor vai conseguir. Eu tenho certeza. É dessa forma que tem que ser. O senhor pode ter a grande certeza, pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Porque ali é do povo sorocabano. É do povo. Ali não é de pessoas que estavam se falando que era reitor de lá. Ou era, sei lá, provedor da Santa Casa. Ele não era provedor, ele era aproveitador da Santa Casa, padre. É lamentável isso aí. Vejo com maus olhos essas pessoas. Essas pessoas deveriam estar em Brasília, junto com aquele povo, ou sendo julgado lá em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Padre, conte com o meu apoio. Muito obrigado, padre. Muito obrigado ao senhor também, viu? Vereadora Fernanda Garcia. Antes, eu gostaria, vereadora Fernanda, de convidar o vereador Lavidal. Se quiser fazer parte do nosso trabalho aqui também, vereador, seja convidado a entrar aqui ao plenário, tá bom? Fique à vontade, viu, vereador? Vereadora Fernanda. Obrigada pela parte. Bom dia, padre Clávio. Quero dizer que a sua explanação trouxe uma credibilidade, pelo fato de já apresentar a auditoria que foi feita com todos os rombos aí, o processo, o valor do processo de corrupção. É muito triste termos a cidade de Sorocaba com um número altíssimo de pessoas que necessitam da saúde pública. E o SUS, ele é um dos mais avançados do mundo. Sistema Único de Saúde, do qual a Santa Casa, ela faz parte. Então, proteger a Santa Casa é proteger também o Sistema Único de Saúde, é valorizá-lo, né? E aí, a discussão. É muito triste também vermos que houve erro e negligência do poder público anteriores. Porque esse caso só chegou a esse ponto porque faltou uma fiscalização mais segura. faltou uma fiscalização dos órgãos públicos. Então, eu fico aí esperançosa com a apresentação que o senhor fez, mostrando aí credibilidade já de início, apresentando a auditoria, mostrando que está interessado e ainda com o mesmo posicionamento que eu defendo, inclusive o deputado Raul Marcelo, que é com relação às terceirizações que nós vemos com um grande prejuízo para a população e setor público. Então, esse é o cuidado que nós temos e sempre valorizar o público, não só a valorização dos profissionais, dos servidores públicos estaduais, como defendo municipais, mas valorização e a terceirização, ela também pode ser colocada até por alguns defensores do SUS e intelectuais da área, falam que a terceirização pode ser também como um câncer no serviço público. Sem dúvida. Ele vai correndo. Então, eu quero deixar o meu mandato, o nosso mandato de vereador à disposição. Obrigado. Nós estamos aí para o que for necessário e dar aí um voto de vida longa ao seu trabalho na Santa Casa, ao trabalho da sua equipe. E nós estamos aqui realmente para contribuir nessa fiscalização o que for necessário. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, vereadora. Vereador Silvano Júnior. Vereador Nenê. Padre, desculpa. Boa tarde. Boa tarde, padre Flávio. Foi um prazer conhecer o senhor. Hoje eu não conhecia. Prazer. Padre, há semanas atrás, acho que o senhor não estava ainda na reitoria, acho que tomando conta da Santa Casa. Teve um pessoal, teve uma família que me procurou para me fazer uma visita para a Santa Casa. E este vereador foi como cidadão para conhecer. Tinha várias pessoas no corredor, não sei como que está agora. Preciso até marcar, preciso até marcar um dia com o senhor para tomar um café e rodar a Santa Casa. Entendeu? Vamos, vamos sim. E independente, todos os vereadores aqui estão em prol para ajudar a Santa Casa. Ótimo. 50% da 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 emenda impositiva, este vereador vai passar também. Obrigado. E conte com este vereador, conte mesmo com este vereador e vou visitar. Eu queria até pegar o telefone do senhor em off. Eu coloquei meu telefone no cartãozinho que eu dei. Num dos plásticos tem o meu cartãozinho de visita. Isso, esse é meu celular. Tá bom. Não, é um outro. É um amarelinho. Ele está com clipes pequeno na folha. Tá bom. Na folha, na... Esse daqui, ó. Tem aqui meu telefone. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. O que precisar. Boa sorte. Ó, e conte com este vereador e boa sorte mesmo. Sim, eu só quero aproveitar rapidamente isso que o nobre vereador falou sobre os leitos, né? Lá na emergência. Porque as pessoas vêm das UPHs. Então, eu tinha falado na época, fiz um pedido à então prefeita Jaqueline de termos uma pessoa da prefeitura e no caso foi o médico doutor Marcos... Marcos Fabrício. É o Marcos Fabrício. médico. Ele é funcionário da prefeitura e eu coloquei lá dentro para ajudar na regulação dos leitos. Assim, não fica aquela... Uma leitura equivocada. Quantos leitos são ainda? São 200... Boa, 220... 210 leitos. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o novo pronto-socorro ali. Emergência. Já está a planta feita. Parabéns, padre. Eu vou lá ligar para o senhor. Pode, é uma alegria recebê-los. Parabéns, parabéns. Obrigado. Vereador Dini. Padre Flávio, satisfação imensa em tê-lo estar ouvindo o senhor. Não quero dizer sobre o passado, o passado pertence ao passado e lá no passado existe a justiça do homem e principalmente a justiça divina. Porque se for comprovado realmente o que nós desconfiamos, nós sabemos que a justiça divina será muito mais forte do que a justiça do homem. Então, padre, eu quero só deixar aqui a minha alegria em saber que nós estamos sendo conduzidos por pessoas como o senhor. não quero nessa fala falar com desdém de nenhum outro, né? Mas quero dizer que olho para o senhor e olho para um futuro florido, olho para um futuro promissor. Então, o que eu vejo é que tudo que nós fazemos na nossa vida nós devemos fazer com comprometimento, com amor e principalmente acompanhado dos valores dos valores de Deus. Então, acredito que tudo que nós fazemos com este amor e todos os depósitos que nós fazemos imbuídos dos melhores preceitos não existe como dar errado. Não existe, não tem a menor possibilidade de dar errado. Então, nós temos problemas, nós temos, mas acima de tudo nós temos bons propósitos e temos um um Deus que nos conduz e que este mesmo Deus continue abençoando os seus passos para que possa dar à nossa população sofrida o tão sonhado colo que nós precisamos de tirar a dor daquele que tem dor, de dar esperança àquele que já não tem esperança e principalmente dar o mínimo de dignidade para uma pessoa enferma. Parabéns, padre. Obrigado, viu? Pelo apoio. Vereador Vitão do Cachorrão. Bom dia, padre. Bom dia, Vitão. Flávio, bom dia a todos e a todas. Que Deus continue abençoando. Amém. Eu esperei todos os colegas, ouvi tudo que eles falaram, mas o mais importante de tudo é a transparência de Vossa Excelência. Você não está escondendo nada, você vem aqui e já mostrou a realidade e esse desafio tem que estar na mão de um homem de Deus como Vossa Excelência. Ainda mais a gente que sabe, aqueles que procuram a Santa Casa, Fausto Pérez, é quem não tem convênio mesmo, é o povo que anda de chinelo de dedo, que anda de ônibus, que não tem condição de comprar nenhuma aspirina. Então, que Deus continue abençoando você, eu sei que a parte de Vossa Excelência é na Santa Casa, mas a saúde em Sorocaba, nossa cidade, merece melhorar em todos os lugares. Por exemplo, no Carandá, não tem como ficar lá, eu fui sábado e domingo visitar o Carandá, fica fechado, porque lá está como posto de saúde, como UBS, e tem que ficar ali um dia UPH o mais rápido possível, principalmente, doutor Hélio Brasileiro, quando juntar, quando vinha os outros moradores do Alto do Ipanema. Então, vocês precisam de recursos também, a saúde precisa, os médicos são uma profissão de Deus, uma profissão abençoada, tem que ter a contratação de profissionais, né, Anselmo, porque eles fazem de tudo, o pessoal do resgate, o pessoal do SAMU, que pega a pessoa com convênio, sem convênio, no asfalto quente, pega o rico, pega o pobre, então, você está cercado de bênçãos e de pessoas de Deus que são os médicos. Então, eu quero que você conte com o apoio desse vereador, a gente vai estar, sim, fiscalizando, a gente vai estar olhando, mas a gente vai estar aqui principalmente para ajudar, porque a Santa Casa está em boas mãos, que Deus te abençoe. Eu tenho visto falar muito bem de Vossa Excelência, vou chamar assim, porque o Hélio Brasileiro é uma pessoa que eu admiro muito e sempre cita aqui como o conselheiro espiritual, como homem de Deus e hoje, só de ouvir, de chegar perto do Senhor e ouvir a oração, a paz que o Senhor transmite, o Senhor é o escolhido de Deus, que Deus continue abençoando e conte com a gente aqui e continue assim, ouvindo os vereadores, porque as melhores ideias vêm da gente, porque é o povo, aquele que não tem condições, que vem nos falar e a gente passa para vocês que são secretários, passa para o prefeito, então que a cidade continue fluindo e principalmente na saúde, porque a saúde é a promessa de todos os políticos, todo mundo para se eleger fala de saúde e educação, então vamos colocar em prática agora e a cidade conta com você, conta com Vossa Excelência. Meus parabéns, Deus te abençoe. Obrigado, Vitão, muito obrigado. Muito bem, abri a palavra aqui para o vereador Péreclis Regis, Péreo, está aberto. Padre, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo já falou tudo que precisava falar, pode contar comigo também. Obrigado. Como o Hudson já falou, nossa comissão está à disposição para o que precisar, que o senhor achar que tem de errado, que a gente possa investigar, essa casa vai ter uma pessoa especialista em auditorias. Obrigado. Então a gente vai estar à disposição com certeza e conte com a minha emenda positiva também e que a gente sabe da importância da Santa Casa. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador. Abrei a palavra que tem o nosso secretário aqui, o Rodrigo Manga, hoje. Fizemos a minha versão aqui, Está aberto. Padre, já nos cumprimentamos antes de entrar no plenário. Eu acho que é unânime o sentimento e a confiança, a credibilidade que aqui na Câmara e a população tem com o senhor. Então eu acredito e tenho fé de que o senhor vai fazer o senhor e sua equipe uma ótima gestão em frente à Santa Casa. Eu acho que não teria melhores mãos do que estar nas mãos de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai dar sabedoria para conduzir os trabalhos porque a população precisa muito de atenção na área da saúde. A população tem sido humilhada, massacrada por causa da saúde. é desesperador, padre. Você vê uma mãe com um filho doente e aí não tem atendimento, fica nas filas, te espera, esperam por cirurgias. Sabe, eu imagino, padre, o desespero, não tem a ver só com a Santa Casa. Falando da saúde de um modo geral, o desespero de uma pessoa que está com câncer e que o médico falou, olha, se você não fizer a cirurgia rápido, você vai morrer. O câncer vai tomar conta do seu corpo. E aí passa um mês, dois meses, três meses, um ano, e não recebe uma ligação para fazer essa cirurgia. Então, eu tenho a certeza, eu tive a oportunidade através do doutor Hélio Brasileiro de estar visitando o santuário, conheci o senhor, foi logo de início, já teve aquela sintonia, aquela boa impressão. Então, de lá para cá, o senhor passou a ter um admirador do seu trabalho, alguém que acompanha, que segue os seus trabalhos. E eu vi que não sou só eu, é na cidade, as pessoas falam bem do senhor. Então, eu tenho a certeza e desejo que o senhor faça um ótimo trabalho e o que o senhor precisar da Câmara Municipal de Sorocaba, o senhor pode ter certeza que tem o apoio de todos os vereadores e vereadoras aqui. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Quero cumprimentar também o presidente do PRP, lá, o Zé Irã, aqui no plenário, o Alziro César também, presidente aqui, o Roberto, muito obrigado pela presença do senhor, o pastor João Neto também, obrigado pela presença do senhor aqui no plenário. Bom, todos os vereadores já escritos, já falaram, não é? Mais alguém? Gostaria? Eu só gostaria de finalizar falando Artemisia, desculpa, Artemisia, por favor, Artemisia, eu gostaria de pedir aos vereadores, afinal, a Artemisia estará aqui, nós a colocamos como pessoa capacitada e eu sei que muitos vereadores, é natural, as pessoas votaram nos senhores, nas senhoras e é natural que as pessoas às vezes liguem, não é? Para saber como que está um paciente e tudo mais. Aqui não se trata, não se trata de fura fila, não é? Porque nem teria como fazermos uma coisa horrorosa desta, porque existe todo um sistema para a internação das pessoas. No entanto, eu sei que o vereador, a vereadora, a população cobra de vocês, dos senhores e senhoras, puxa, e aquela pessoa que está lá no hospital? Então, a Artemisia, depois ela vai ficar, os senhores podem pegar o telefone dela, porque só o fato de ir até o leito, né? E falar, olha, o vereador, tal, está preocupado, estamos acompanhando, dar esse feedback, a pessoa sente que não é desamparada pelos vereadores, né? E a gente passa para vocês também um retorno do que está acontecendo com aquele paciente, que às vezes eu não desespero, mas repito, isso daqui não é ilegal, isso não é fura-fila, isto é, que eu entendo que o povo liga para os senhores. Lógico, votaram nos senhores, nas senhoras, e eles vão ligar. Então, qualquer dúvida, a Artemisia está à disposição, certo? Para servir os senhores também com a nossa equipe, tá bom? Obrigado. Padre Flávio, eu também quero fazer minhas considerações aqui. Ah, desculpa. Dentro disso que o senhor está falando, é muito importante porque nós, vereadores, recebemos diretamente da população que nos procuram para saber como é que está a situação daquele paciente, o ente querido que está lá na Santa Casa, e muitas vezes não é questão de furar fila, é questão de dar uma atenção àquelas pessoas, até porque, nos últimos anos, o cenário que a população do Sorocaba tem visto desse sucateamento que está na Santa Casa, como o senhor bem passou aqui, e principalmente nas matérias dos jornais, das TVs, das rádios, informando esse rombo desse desvio que ocorreu aí na Santa Casa, cria-se aquela preocupação muito grande com as pessoas e saber como é que vai ser o atendimento lá dentro, que não tem nada a ver o atendimento daquele paciente que está lá no quarto para ser atendido por um médico com o que ocorreu na situação administrativa da Santa Casa. Então, nós temos que dar essa sintonia para a população do Sorocaba, que ao chegar, ao adentrar lá na Santa Casa, o paciente está sendo muito bem atendido com todos esses problemas que estão ocorrendo aí com a Santa Casa, que é um problema administrativo, mas não estão sendo negados o atendimento, estão sendo atendidos muito bem lá na Santa Casa, indo para os seus leitos, que infelizmente, e são poucos hoje, mas nós vamos lutar junto com o senhor para mudar essa realidade dentro da Santa Casa de Sorocaba. Eu tenho certeza, padre, que tem pessoas que são predestinadas a algumas situações, e o senhor está sendo predestinado a cuidar dessa saúde das pessoas de Sorocaba, com o sentimento, com o coração que o senhor tem, que é muito maior do que esse estatuto que está aí nesse livrinho aí, é o coração que o senhor tem para trabalhar pela população de Sorocaba. Nós tratamos aqui, todos os vereadores falando da questão da saúde da Santa Casa, mas não é só a Santa Casa que está nessa situação aqui na cidade de Sorocaba, infelizmente. Eu estive, após aquela reunião com o senhor na semana passada, que foi na sexta-feira na Santa Casa, às cinco e meia da tarde, eu estive na Policlínica de Sorocaba, que também, um prédio antigo que está sucateado também, com muitas dificuldades, e precisamos olhar com carinho nessa questão da nossa Policlínica. Nós passamos um vídeo aqui, eu fiz um requerimento, eu sei que tem já um andamento para haver aí uma reforma e nós estamos cobrando que essa reforma seja urgente, porque um centro cirúrgico com vazamento de goteira, com bolor no teto, com equipamentos sucateados, infelizmente, não dá para atender as pessoas com a devida atenção que elas precisam. É triste de correr lágrimas nos olhos, como eu vi o senhor explanando aí, e eu sei que esse sentimento que o senhor tem vai ser revertido no trabalho que o senhor vai desenvolver com a sua equipe que o senhor preparou lá na Santa Casa. Nós temos aqui a missão de como vereador estar fiscalizando os próprios públicos de Sorocaba e nós temos essa responsabilidade grande. O PA do Laranjeiras, quando eu entrei aqui no Legislativo, eu fui fazer uma visita, está um absurdamente pior do que está a Santa Casa, porque pelo mau acompanhamento do recurso. E entrou, este ano, R$ 346 mil para ser feita uma reforma naquele PA do Laranjeiras e a reforma está lá meia boca que nós vamos cobrar agora para ter um andamento correto com esse valor que foi destinado para lá. Eu tenho certeza que nós vamos unir forças para ajudar. O coração do Hospital Público Sorocaba é a Santa Casa, porque quem está no PA da Zona Norte é encaminhado para a Santa Casa. Quem está no pré-hospitalar é encaminhado para a Santa Casa. Quem muitas vezes chega em uma UBS ou lá em Brigadeiro Tobias que tem as emergências são encaminhados para a Santa Casa. Então, nós estamos falando da Santa Casa que ela precisa ser rapidamente ter esse auxílio de nós vereadores, o apoio financeiro para o senhor conseguir fazer a gestão do jeito que o senhor quer. E eu quero dizer para o senhor que eu vou estar aqui como vereador atuante e trabalhando para isso. Muito obrigado. Eu deixo todo o nosso trabalho aqui. Parabenizo o senhor pela transparência que o senhor já veio trazer à situação que está, não só de sucateamento da Santa Casa, mas também financeiramente, mas dizer ao senhor, padre Flávio, que seria muito importante naquela, como citei para o senhor naquele momento, as empresas que querem trazer o seu apoio, mas nós temos também na cidade de Sorocaba um conselho de pastores de grandes denominações na cidade de Sorocaba que poderiam se envolver para até, não só na questão de colaborar para o bom andamento da Irmandade Santa Casa, mas também para colaborar, transmitindo para a população de Sorocaba, que lá é bem atendido, que as pessoas que chegarem e estão lá vão ser bem atendidas, porque a Santa Casa está com problema, nós vamos resolver esse problema, mas as pessoas terem calma e nos ajudar nessa tarefa que vai ser difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esses obstáculos todos aí, está bom? Parabéns pelo trabalho do senhor e contem com o nosso apoio, com o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, presidente. Oi, vou prorrogar a sessão? Sim. Então nós vamos... Oi, vereador Pérex. Só, eu fui lembrado pela minha esposa, Jéssica Carvalho, que estava presidente do Fundo Social, e para deixar aqui em plenário, para que todos saibam, que ela recolheu sete toneladas e meia de alimentos. Ah, é a sua esposa? Minha esposa. Ah, eu falei com ela no telefone. E tinha uma agenda com o senhor nessa segunda-feira, infelizmente, ela não está mais como presidente do Fundo Social, mas ela deixou separado lá para a Santa Casa uma tonelada de alimentos. Muito obrigado. Que é para ajudar também, que é bom, sim. Só precisava separar o alimento. Certo. Então, fica aqui esse pedido, esse apelo, a Lilian Crespo, que já tem sete toneladas e meia, tinha duas toneladas e meia que foram de batatas e já foram doadas. Essas cinco toneladas estão no Fundo Social e essa uma tonelada estaria separada, reservada, para a Santa Casa. As outras quatro toneladas iriam para as outras entidades beneficentes. Então, tem lá separado, está à disposição. Muito obrigado. Pedimos, encarecidamente, que a primeira-dama, Lilian Crespo, reserve e separe isso para o senhor. Muito obrigado. Agradeço a sua esposa. Parabéns, vereador Pérex. Obrigado, padre Flávio, pela presença. Vamos dar sequência aqui, chamar para ocupar a nossa tribuna livre, a tribuna popular. Espera aí, só um minutinho. Vereador Martinez, desculpe. Acabou? É que eu estou esperando para falar, depois do pastor Dineu, e até agora nem fui chamado. Desculpe, vereador, eu acabei não marcando o nome do senhor, porque eu não converso, que pode falar, fique à vontade. Então, o senhor transmite ao padre que as minhas emendas impositivas, vira aí, está atrás de você. Pois é, infelizmente, padre, acabei, dispersou, porque não é culpa do presidente, é que todos acabaram falando, mas todas as palavras que foram ditas ao senhor, nós compartilhamos disso, conheço, sei da sua origem, sei quando o senhor ordenou na minha igreja de Santa Rosada, estava lá, e conte comigo com as minhas emendas impositivas, é uma vergonha isso que o senhor nos mostrou, Sorocaba não merece isso dos nossos políticos, e muito menos dos dirigentes que pegaram a Santa Casa. vereador, desculpe o equívoco aí, está bom? Convidar para ocupar a tribuna livre aqui o senhor Osley Antônio Nunes, o senhor tem dez minutos, o senhor Osley, para usar a tribuna. Cumprimentar também o ex-vereador Emílio Rubi, está aí no plenário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assistem, eu sou Osley Antônio Nunes, presidente em exercício da Associação de Diabetes. Eu venho hoje aqui fazer a prestação de contas da associação e também falar sobre a associação dos seus 22 anos A associação ela foi fundada em 10 de 10 de 1995 por um grupo de diabéticos e seus familiares de acordo com a necessidade de conhecimento e enfrentamento da doença. Por ser o Dia Mundial do Diabético no mês de novembro, dia 14 de 11 e o símbolo do Círculo Azul convencionou-se chamar Novembro Azul data que vem sendo comemorada há mais de 20 anos e onde é feito a época de campanha e prevenção conscientização da doença. A Associação de Diabetes ela está situada à rua Francisco Ferreira Leão 232 Vila Leão. O nosso atendimento é das 8 às 14 e nós atendemos em média de 30 a 40 pessoas por dia na associação sendo um atendimento de 500 a 600 pessoas no mês. Perfazemos um total de 7.200 7.500 pessoas no ano. Só que o momento agora atual nós estamos com uma demanda muito alta que está faltando medicamento na rede pública e na rede estadual. tanto a farmácia popular como os postos de saúde e os PAs não estão fornecendo todos os insumos necessários para o tratamento do diabetes. Ocorrendo com isso grave situação que ocorre que a pessoa chega num risco de vida parando muitas vezes com o seu tratamento. Hoje o custo da associação ele gira em torno de 7 mil reais. O nosso custo anual é 84 mil. A nossa receita ela é através de mensalidades eventos e doações. Não temos convênio com nenhum órgão público. Os nossos serviços prestados hoje frente à entidade são nutricionista jurídico podólogo psicólogos oficinas de apoio e o clube das mães. Nós estamos dia 14 do 11 comemorando o dia mundial do diabetes. Eu acho que não temos nada para comemorar porque o diabetes ele vem crescendo ano a ano. Quando nós tínhamos em 2013 4 a 5% da população hoje nós estamos de 6 a 7% da população mundial. Teremos no dia 14 do 11 eventos na Praça Central dia 7 do 11 teremos uma audiência pública com acolhimento da vereadora Yara onde nós estaremos versando sobre cuidado com o diabetes. Há anos nós estamos reivindicando um local para a instalação da associação porque hoje nós pagamos e nós desembolsamos 40% da nossa receita para fazer frente a pagar um aluguel. Se conseguirmos um espaço que a associação não precise dispensar esse volume de dinheiro nós poderíamos estar fazendo hoje vários projetos vários programas frente a essa população que hoje sofre. E por fim eu quero dizer que há 22 anos iniciamos uma longa viagem cheia de esperança determinação fé e entusiasmo vemos que ultrapassamos muitos obstáculos e teremos muitos pela frente juntos não há caminho que não possamos trilhar e vencer hoje eu agradeço a equipe que compõe a associação de diabetes pela abnegação prestada a esta entidade agradeço a minha esposa Cristina aos meus filhos Andressa Bruno Lohane pela paciência que eles têm comigo por tudo que eles me ajudam por todo o apoio muitas vezes eu sei que eu deixo eu falho como pai como esposo mas eu tenho uma meta eu tenho acredito assim uma missão a minha filha Lohane e a minha filha Cassula ela tem diabetes há 23 anos e eu sei sinto na pele o que é o enfrentamento da doença quais suas consequências o que ocorre pela falta de medicamento pela falta de insumo e venho dizer aos senhores que a associação está aberta está à disposição de vocês para que nós possamos colocar projetos programas aquilo que os senhores necessitarem de apoio estaremos totalmente dispostos agradeço a Deus por tudo e agradeço aos senhores por essa oportunidade muito obrigado parabéns Osley alguma pergunta não tem a parte o senhor Osley nessa na tribuna popular tá bom obrigado muito obrigado obrigado pela participação do senhor voto sempre tá eu que agradeço senhores nós vamos estar abertos daqui a pouco para o nosso pinga-fogo tem também o líder né se alguém se inscreveu aqui o pastor Luiz Santos está escrito para o pinga-fogo e depois nós vamos ter aí as homenagens obrigado senhor presidente em exercício eu venho aqui falar da audiência pública que tivemos ontem com esta casa cheia de pais de amigos de jovens apoiando em sua maior parte vemos algumas posições contrárias mas a maior parte a grande parte apoiando escola sem partida esse projeto que nós apresentamos nesta casa ainda está em tramitação mas já gerou uma grande repercussão por conta dos seus objetivos que é que as nossas escolas volte a ser a escola dos nossos pais quando ensinavam as matérias apenas felizmente uma parte de alguns professores eles têm criado situações de tentativa de introdução de ideologias e de outros outros tipos de doutrinamentos que fogem a missão principal e prioritária da escola mas ontem aqui foi um momento muito especial quando discutimos debatemos até quase as 11 horas da noite às 23 horas com grupos muito animados nessa discussão e chegamos à conclusão da importância da aprovação desse projeto considerando se o estado em que se encontra muitas vezes as nossas salas de aula portanto fica aqui o nosso pedido de apoio que as famílias continuem pesquisando avaliando e atentas até porque uma das dos indicações que fizemos foi os sinais os sinais quando estão havendo quando está havendo esse problema em sala de aula era o que eu tinha a dizer Deus abençoe a todos e muito obrigado obrigado vereador Luiz Santos eu vou abrir para as homenagens é isso Priscila não chamar o pessoal do Proex é isso da Cíntia primeiro então tá bom Obrigada vereador boa tarde convidamos então a vereadora Cíntia de Almeida para que venha à frente e convidamos para que entre no plenário o senhor Edil Vidal de Souza superintendente do Banco de Olhos de Sorocaba o BOS representando o presidente senhor Pascual Munhoz enquanto isso já vou pedir para zerar o painel zera o painel vai precisar então vamos seguir meus queridos colegas senhor presidente apresento Edil Vidal ele é o representante do Pascoal Martínez superintendente hoje o Edil Vidal do Banco de Olhos de Sorocaba o Banco de Olhos mais importante da América do Sul o que está do mundo hein recém-chegado de Brasília eu fiz aqui uns votos de congratulações Edil no dia que se comemora o dia nacional de doação de órgãos que foi comemorado no dia 27 de setembro como você estava ausente em Brasília resolvendo os problemas do banco e hoje o senhor Martínez Pascoal Martínez Munhoz não pôde vir eu aqui em nome da Câmara Municipal e do nosso presidente faço esses votos de congratulações e que o trabalho de vocês possa perdurar por muitos e muitos anos mais pelo bem de todos muito obrigada senhor presidente vereadora Cíntia obrigado aqui pela homenagem para mim como Sorocabana é uma honra uma honra estar aqui nessa casa e uma honra que representar o banco de olhos que virou uma instituição referência a nível nacional não só na captação de córnea mas na realização de transplantes e outros procedimentos aí na área de oftalmologia de otorrino uma grande referência para a nossa cidade que eu posso dizer com muito orgulho que faz parte de um circuito nacional do turismo de saúde Sorocaba é conhecida no segmento da saúde em função do trabalho do banco de olhos Sorocaba então muito obrigado pela homenagem fico muito aqui emocionado em estar aqui obrigado sucesso convidamos os vereadores as vereadoras para uma foto com a vereadora Cíntia de Almeida vereador Manga senhor Edil Vidal representando o banco de olhos Sorocaba presidente Rodrigo Manga vereador João Donizete vereador Irineu Toledo vereador pastor Luiz Santos vereador Silvano Júnior vereadora Yara Bernardi vereador Hudson Pessini vereador Péricles Regis vereador doutor Hério Brasileiro vereador Vitão do Cachorrão uma foto parabéns na sequência das homenagens deste dia nós chamamos ao plenário as professoras e diretora do núcleo de educação especial integrar a diretora Márcia Tidei as professoras Abilene de Oliveira Aparecida Medeiros Jennifer Campione Josilei Camargo Luciene de Souza Rosângela de Camargo e Vilma Medeiros chamamos aqui a frente o vereador Hudson Pessini que é o autor da homenagem em comemoração ao dia do professor que será comemorado ao dia 15 no dia 15 de outubro ele entregará portanto essas esses votos e congratulações as profissionais do integral do integral Com muita honra, Márcia e demais membros do Integrar, essa homenagem aqui, eu conheci a Márcia esse ano, conheci a Márcia de uma maneira assim, muito providencial. Eu estava escutando a Rádio Ipanema e a Márcia estava reclamando, vereador Iara, do transporte especial, do transporte especial que nós estamos cuidando na CPI, das situações hoje que as pessoas do terceiro setor encontra de deficiência, não é pelo profissional, não é pelo profissional, é pela falta de investimento e falta de estrutura. São poucos carros para atender a demanda de uma cidade como o Sorocaba. São 20 carros para atender uma cidade com 700 mil habitantes e com uma dependência absurda desse serviço. E fui conhecer o Integrar. E eu fiz questão, as vereador Iara, a vereadora Cíntia, agora líder de governo, o vereador Luiz Santos e demais vereadores, de aproveitar de eu ter conhecido o trabalho delas e no dia do professor, que é dia 15, vereador Iara, nosso professor aqui, que vive me corrigindo, e eu fico muito feliz por isso, porque quando a pessoa nos corrige é que não quer nos ver melhor. Né? O professor é assim. E, enfim, eu tenho um discurso aqui que eu não vou ler, como sempre, e eu quero homenagear o professor, os professores, todos os professores, Luiz Santos é professor também, ele fala que é, mas eu quero homenagear todos os professores, na pessoa da Integrar e dessas moças. Eu sei que uma ou outra não conseguiu vir para cá, mas, Márcia, eu quero usar a Integrar como exemplo de professor, porque o professor, de uma forma especial, ele já, muitas vezes, acaba até fazendo papel de pai e de mãe, mas essas professoras aqui, elas fazem um papel extra, desde você conseguir vibrar junto com o aluno, quando ele consegue pequenos movimentos, ver e motivar a vitória e a conquista por pequenos gestos, como levar uma colher até a boca. Isso é praticamente um professor mãe. São mães, hoje, que estão aqui, sendo homenageadas como professores. Como você disse, Ara, numa última fala sua, na audiência pública, da confiança que as mães têm em pessoas como elas. A vereadora, Ara, falou para mim que a mãe indo trabalhar, parou na frente de uma creche, e, correndo, ela veio com uma criança de colo e entregou na mão da professora da creche. O seu bem mais precioso, ou o bem mais precioso de muitas mães e pais, são entregues todos os dias na mão de vocês. Não só vocês, mas todas as pessoas hoje, que desenvolvem trabalho de professorado, auxiliar de educação, enfim, pessoas que hoje eu, nesse gesto simples aqui, quero transmitir essa homenagem a todos os professores. Márcia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a vocês todas pelo trabalho de vocês, pelo que vocês desenvolvem, pelo que vocês colaboram na vida dessas pessoas. Vocês, hoje, têm um dom divino. Estar onde vocês estão, sem amor, é impossível. E vocês, tenham certeza que é o que vocês fazem. Parabéns. Quer falar com uma coisa, Márcia? Eu queria só agradecer a sua iniciativa e dizer que essa equipe realmente é muito maravilhosa. Eu estou muito feliz delas receberem essa homenagem, porque realmente foi o que o Hudson falou. Os nossos alunos, eles são todos cadeirantes. É muito difícil ser essa mãe. Então, nós trocamos, nós tiramos a cadeira, nós nos preocupamos se eles estão se alimentando. Nós tentamos, ao máximo, dar um pouquinho de vida diária para eles, de independência nesses dias. É muito difícil. Fora as convulsões, né, professoras que a gente pega, que saem correndo para acudir. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito pesado. Mas é feito com tanto carinho, com tanto amor por essa equipe, que passa, assim, a ser uma alegria muito grande. Então, nós somos uma grande família. E isso é muito bom. Eu vou pegar os votos aqui, vamos pegar um por um? Eu vou chamar a vereadora Yara, primeiro, para entregar os primeiros. Faço questão, Yara, que você participe desse momento. Você que me corrige tanto. Vota de congratulações desta casa, assinada pelo vereador Hudson Pessini, presidente Hudson Rodrigo Manga. Concede homenagem à professora do Núcleo da Educação Especial Integrar, Abilene Alves de Oliveira. Nossos agradecimentos pelo trabalho. Por favor, Abilene. Obrigada. Aqui, Yara, que eu vou... Tem bastante gente, viu? Vou chamar agora a Cíntia de Almeida para entregar os votos aqui para a próxima homenageada. Com os mesmos termos, com a mesma honra, esta casa toda, na pessoa do Hudson Pessini, nosso querido e lindo vereador, o presidente Rodrigo Manga, homenageia a parecida Alves Moreira de Medeiros. Parabéns pela sua dedicação, obstinação e por esse trabalho tão relevante, tão importante para a família. vereador Luiz Santos, vereador, pastor, professor, o que mais? Sou direito aqui. Repetindo o mesmo teor, a mesma alegria, satisfação e reconhecimento. belíssimo e valioso o trabalho que vocês fazem, considerando-se a especialidade. Você talvez não saiba, se me permite falar rapidinho em vocês, eu fiquei paralítico um ano, sem poder me movimentar. Eu tinha 16 anos de idade, 17 anos. E eu sei o que é não ter uma estrutura de apoio como essa. Minha mãe cuidava de um enorme comércio, oito irmãos, e não podia me dar a atenção que eu esperava. Então, por isso, é que eu mais me emociono pela grandeza, em todos os sentidos, do trabalho que vocês realizam. Tivesse eu, à época, uma estrutura como essa, talvez não tivesse chegado à condição que eu cheguei de agravamento da minha situação. Jennifer Roberta Campioni. Quem é? Que bom. Vamos lá, vem a sair, gente. Agora eu chamo aqui à frente a Jocely. Cadê a Jocely? Aê, Jocely! Parabéns pelo seu trabalho. Receba aqui nessas mãos essa pequena homenagem perto do que você representa na vida de muita gente. Tá bom? meu caro amigo, companheiro Silvano Júnior. chame a moça aqui. Com a mesma honra, primeiro, boa tarde a todas. Parabéns a todas. Com a mesma honra, Luciane Alessandra Amorim de Souza. também com a mesma honra, nos nossos votos de congratulações desta casa para a professora do Núcleo de Educação Especial Integral, Rosângela Alves de Camargo. Parabéns, menina, a toda instituição. A mesma honra, chamamos Vilma Nunes Medeiros. Parabéns, Vilma, que Deus continue abençoando, dando forças para essa árdua missão. Tá? A Márcia, eu faço questão de eu entregar, Márcia. Vem aqui, Márcia, do meu lado, por favor. Márcia, eu comecei a contar a nossa história, mas eu não cheguei a uma conclusão, porque ela não tem conclusão ainda, né? Nós estamos só começando uma história. E a gente, quando eu fui visitar a Integral, fui conhecer o trabalho da Márcia e dessas meninas aqui, e de toda a estrutura, de tudo que ela representa hoje na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, eu vejo o amor e aquilo que eu falo muitas vezes, Yara, muitas vezes, alguns vereadores aqui, eles não estão aqui por questão que não é fácil essa vida aqui. E a gente não está aqui, a gente está aqui porque ama o que faz. A Márcia, de uma certa forma, e todas essas meninas, muitas vezes, o que elas recebem em vencimentos, não é nem um por cento do que elas mereceriam receber pelo que elas representam. Elas estão lá, tenho certeza que é por amor. A Márcia está lá por amor. E isso exalta os olhos. Quando você conversa com uma pessoa hoje, como a Márcia, que veste a camisa, que briga, vai lá, e bota a boca no trombone, e conta tudo que tem que ser falado, expõe a situação sem demagogia e com um único intuito. Para que as coisas melhorem para aquela que ela chama de filhos, que ela adotou. Ela fala, todos aqui são meus filhos. Educadoras. Parabéns, Márcia. Está bom? Muito obrigado. Vamos para uma foto geral com todos. uma foto伝ウidlou. Márcia. Obrigado. Parabéns às homenageadas, à equipe da Integrar. Na continuidade dos trabalhos legislativos, teremos na presidência a vereadora Yara Bernard. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e vereadoras, quem nos assiste, após essas homenagens muito merecidas aqui, encerramos a nossa sessão. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite. 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 Boa noite.